MÚSICA Olha o Agel penetrou na área, rolou pro Léo, perdeu! Vai completar pro fundo da rede, tá lá, tá lá, gol do Sergipe Adailson! Só no jogo, mas também no campeonato. Olha o Gilmar, olha o Gilmar, recebeu bola, cruzamento, bola pra dentro do gol, espalmou no fundo do gol Adailson! Gol, tá lá, tá lá, tá lá, gol do Sergipe! E aí, amplia o resultado! Adailson acabou complicando a vida! MÚSICA 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 Fabiano Adailson girou Deixou na saudade ali o Pedro Levantamento vai fazer Pé Opa 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 Zé Wilson ficou no chão O Adailson veio na roubada de bola, empurrou mais a frente Busca o Fabiano Um, dois, três Jóias Federal esquerda Fez o passe ruim no meio, retomada do jipão Adailson, bom toque no meio Tchau 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 Adailson Na recuperação, na frente só tem o Paulinho Pra receber essa bola Adailson cercado, ficou difícil, volta Sergipe fica atrás, não acompanha Tchau 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 Tchau